Em casa, o Fernando e o Joel partilham como têm vivido os últimos preparativos para o casamento. Eu desde que ontem meti a aliança no dedo, caí na realidade. Aí, não, é que é assim. Eu já fiz muita coisa, já tratei do fato, já tratei de muita coisa. Mas assim comete a aliança, é tão estranho. É isso sim. Para olhar para isto é tipo... E eu dei-me assim um calafrio que foi dos pés até à cabeça. Ao fim de dois, três dias, já nem sento que tenho uma aliança no dedo. Eu hei de sentir-me o resto a vir. Aí é que eu caí mesmo, onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer. Quando me vi com a aliança na mão, acho que vou chorar. Vais? Sim, mas não sei se é de emoção ou é de desespero. Acho que é a primeira vez que estamos aqui, juntos, para fazer um telemóvel. Bora lá? Bora. Aí, é graças. Tcha-tchan! Custa muito estar às vezes ao telemóvel e não poder estar a partilhar com alguém. Tens mensagens de alguém? Olha, eu tenho três. Não, eu não vais mandar...